O líder do governo quer acelerar votações de projetos que complementam a reforma administrativa do governo, já aprovada em plenário. Nós aprovamos aqui o que tinha de mais polêmico, né? Por quê? Porque tinha setores do serviço público, especialmente alguns servidores, que não estavam satisfeitos com aquelas proposições, especialmente a questão do IAPEP. As demais matérias que estão tramitando aqui, elas não são tão polêmicas assim, são importantes, inclusive, muito importantes. Basta ver que duas delas, você acabou de citar, uma que é o Fundo de Segurança Pública, mas tem a outra que é o Fundo de Combate às Drogas. São matérias de alta relevância e essa casa tem uma compreensão de que elas precisam ser votadas. E as parcerias público-privadas também são encaradas como prioridade pelos governistas. O governo do estado está fazendo uma avaliação de algumas áreas e o estado tem dificuldade de tocar. Não é hoje nesse governo, não. O exemplo é a rodoviária. E pegando aí vários exemplos de outros estados. Então, o governo está buscando essa como uma das saídas que a gente pode ter para melhor gerir esses equipamentos e dar um conforto melhor à população. A onda de violência no Piauí também preocupa o líder do governo na Assembleia, que vai propor ao governador Wellington Dias uma parceria do Poder Executivo com o Judiciário, com o objetivo de acelerar julgamentos dos presos considerados mais perigosos do estado. Eu sugeri ao governador que ele pudesse conversar com o presidente do Tribunal de Justiça e com a chefe do Ministério Público para discutir uma força-tarefa focada especificamente no julgamento desses criminosos, os mais perigosos. Então, esses criminosos, quando eles são postos na rua, a polícia tem que esperar ele cometer um novo crime para poder prendê-lo novamente. A polícia já fica, inclusive, monitorando, sabendo que qualquer hora ele vai cometer um novo crime, o que é um absurdo.